Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí, estamos aqui novamente no BloomsTD6 E se vocês querem mais vídeos desse jogo maravilhoso, não esquece de deixar o seu like e também tá compartilhando o vídeo com seus amigos, hein? Porque quando você compartilha, mais pessoas vêm assistir e assim tem mais bons resultados e eu continuo com esse jogo pra vocês, belezinha? E agora sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês um outro mod que liberou aqui um mapa secreto pra Aramin, que é o mapa Blooms Tá vendo que é um mapa bem curtinho, eu tinha esse mapa, galera, em outro mod, só que o outro mod parou de funcionar Não só esse mapa, tinha vários outros, tinha muitos mapas modificados, tinha mapa realista, tinha mapa que tinha 10 em um só Eu até gravei isso aí, não foi? 10 mapas em um só? Não era 10, era mais de 10, isso aqui era muitos mapas, véi E cada mapa incrível, só que aí o mod parou de funcionar e eu acabei perdendo E esse mapa aqui, Blooms, se eu não me engano, tem como a gente jogar também Aqui, ó, no desafio Tem como a gente jogar, agora como é que acha? O nome dele é Blooms, será que se eu colocar Blooms, assim, Blooms eu acho, será? Será que eu vou achar aquele mapinha ali, galera? E se eu conseguir criar um com aquele mapa? Vamos ver se eu consigo criar Vai, tá no último lá, ó, Blooms Aí ele aqui, ó, vou criar, hein? Vou criar e vou colocar o nome de Jeff Blocks Secret Pronto, Jeff Blocks Secret pra vocês, beleza? Eu vou colocar o quê? Modo de jogo padrão Rodada inicial 100 e rodada final 195 E vou botar dinheiro inicial como dinheiro infinito É, galera, vou colocar dinheiro infinito mesmo E agora o macaco, que macaco eu coloco? Vou tirar esse daqui, né? E vou estar colocando Nossa amiguinha aqui E quem mais, quem mais, quem mais? Ela e quem mais eu vou colocar? Pera aí, macaco atirador Vou colocar também Quem, quem, quem? Tô pensando aqui quem que eu vou colocar, galera Tô bem... Ó, o canhão Tem que ter Quem mais, quem mais, quem mais? Cabeça hoje tá meio ruim de pensar Quem mais eu vou colocar? Alquimista Vou colocar também aqui o Druida Pronto Só esses aqui tá bom? É, eu acho que só esses tá bom E por que que tem outro canhão ali embaixo? Por que que tem outro canhão ali embaixo? Oxi Será que algum modo que eu ativei sem querer aqui e não vi, galera? Ih, rapaz Agora eu quero ver, hein? Ih, agora eu quero ver Quero ver agora Compartilhar o desafio E vai precisar de senha, de código? Acho que não, né? Eu deixando de boa Deixa eu ver aqui Editor desafio Restrito é o quê? Ah, restringir algumas habilidades, né? Não, eu quero que o meu mapa seja disponível pra todo mundo Então, como é que eu faço isso? É, só deixando aí, eu acho, hein? É, só deixando aí Vamos lá Novo jogo E pra cima, galera Vamos jogar agora nesse mapa secreto Olha lá, o bad vai passar ali E pra segurar o bad, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó Nossa amiguinha aqui Pronto No level máximo de preferência É isso aí E agora eu vou colocar o macacatirador de longe Né? Com esse upgrade aqui full Pra segurar o balão Beleza? E vou colocar outro Com esse upgrade de baixo Que é pra pegar os balões pequenos Quando ele estourar E esse daqui Com as poções, né? Só que aí eu vou colocar outro dele Com esse último upgrade aqui, ó Pra quebrar um pouco esses balões aí Transformar em balões vermelhos, né? E o canhão Ali em cima Que é pra segurar o bad É que o mapa é muito curto, galera Eu vou ter que usar minha força total Porque senão eu vou acabar perdendo esse desafio Vocês entenderam? E eu não quero perder esse desafio, não E todos vocês podem jogar esse desafio aí Só pra pesquisar JeffBlockSecret Que já aparece no meu desafio Deixa o likezão no meu desafio aí, hein? Que eu quero ver muitas pessoas jogando Vai, e esse aqui? O que que eu faço? Se eu colocar ele aqui Colocar o upgrade dos espinhos Será que pega lá? Eu acho que... Será que pega lá em cima? Vamos ver, hein? Os espinhos É, os espinhos não não podia Pegar lá em cima não, hein? Vai, poder máximo Pelo amor de Deus Galera, tem que destruir logo ele Pro canhão segurar Ih, eu vou perder Ih, rapaz Moeou, hein? Moeou, galera Perdi Como que pode um negócio desse? Ah, não Deixa eu tentar de novo Ah, agora tem que colocar tudo? Ai, tá de brincadeira comigo Mas vamos nessa Vamos nessa Eu não aceito perder Não aceito de jeito nenhum Não aceito Não aceito Não aceito Vou colocar um canhão Pra segurar E vou colocar outro Com os upgrade do meio Que é pra estourar mesmo Nossa, eu quero ver Estourar do outro lado do mundo Galera Agora eu não perco por nada E você escuta o que eu tô falando, hein? Não vou perder por nada É isso aí E aí, druida Vai fazer o que? Na fúria? Beleza, então Vai na fúria E agora vamos começar, galera Agora eu posso começar tranquilo, hein? Quando eu perco não, hein? Agora eu posso ir tranquilo Que eu não vou perder de jeito nenhum Ó Tô quase vencendo, hein? É só destruir ele Destruir os balões E vai sair dele depois Vai sair um monte, né? Mas aí a gente segura Olha lá Vencemos o bad, né? Da rodada 100, pelo menos Que era o que eu mais queria Pelo menos vencer o bad É isso aí, galerinha É isso daí, ó E estamos vencendo outras rodadas ainda, ó Top, galera Curti Estamos vencendo ainda outras rodadas Ó, eu coloquei o pregrede de furacão aqui pra segurar E segura Deixa passar nenhum não Já perdi muita vida, hein? Meu Deus Que desafio é esse? O importante é que eu já venci a rodada 100 E vocês vão ter que utilizar esses mesmos macacos que eu, galera Pra vencer Mas é dinheiro infinito, né? É só você encher de macaco, dar o pregrede e já era Se tu tivesse colocado dois canhão desse aqui, ó Dois bombardeiros daquilo ali Eu destruí a facinha Ah, passou aí Deu ruim Deu ruim Mas o importante foi ter vencido aí o bad, né? Da rodada 100 E é nóis Então agora a única coisa que eu posso fazer é voltar E pesquisar aqui, ó Jeff Blocks Secret Ó, precisou de Jeff Blocks Secret Cadê? Tá aqui não? Jeff Blocks Secret Então pera aí Jeff Blocks Secret E assim, ó Com S maiúsculo e com J maiúsculo Não foi ainda? E agora, hein? Pera, editor desafio Vou mudar o nome aqui Vou colocar o nome sabe como? Vou colocar o nome bem assim É... Porque muitos colocam meu nome já de Jeff Blocks Então vou colocar Que nome, que nome, que nome, que nome? Que nome que eu posso colocar? Ah, eu acho que é porque também eu não liberei Eu acho que eu preciso vir aqui, ó E vencer o meu desafio Então vou colocar só a rodada 100, galera Pronto Coloquei só a rodada 100 Se eu vencer agora eu acho que vou conseguir compartilhar esse mapa com vocês Vai, agora é só vencer E já era Como eu falei, não vai ser difícil vencer não, né? Agora já tem sei o que fazer Ó, já tem sei o que fazer Tá tranquilo Vai, canhão aqui, ó Com esse piguete de cima Esse aqui da frente agora com esse piguete do meio Dois embaixo O resto no meio Não, vou focar muito em canhão, galera Porque o canhão que vai acabar com ele de uma vez por todas, né? Vai, dá buff aí Transformar aqui em balões vermelhos É isso Vou colocar ele aqui, ó Com trovão Pra jogar pra longe os balões quando vim Ah, já posso começar, galera Dá pra vencer tranquilamente aqui Aí, ó Vencemos tranquilamente Vocês viram, né? É só estourar E já era Então é isso Era isso que eu queria Completar O mapa Agora que eu completei o mapa Compartilhar esse desafio Ele aparecerá no navegador de desafios Dentro de alguns minutos Ok Pronto Houve problema Compartilhar esse desafio Ah, porque deve ser o mapa secreto Por isso que deu erro, galera Em compartilhar Aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Jeff Blocks Secret Compartilhar Por que teve um erro Compartilhar aí, meu amiguinho Será que é porque eu botei um canhão ali, ó Um que não tinha nada a ver? Vamos tirar essa aqui, ó Pronto E agora? Pra compartilhar tem que vencer de novo Meu Deus do céu Vamos ver se agora vai, galera Talvez eu acho que vai compartilhar não, hein Por ser um mapa secreto aí e tudo mais Eu acho que vai compartilhar não Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Bora Vários upgrades aí, ó É isso aí É isso aí Vamos botar pra quebrar com tudo, hein Vários canhões aqui agora É isso Tô nem aí, galera Tô enchendo de upgrades Tô nem aí Vou encher de canhão aqui, ó Principalmente vários com habilidades de bomba, ó Pronto Vai, inicia E lá em cima eu vou colocar o droida Pra ele segurar os balões que ultrapassarem, beleza? Vai, bomba Pra cima, véi Será que eu vou perder? Ih, vou perder, ó Ah, mesmo assim, ó Eu estourei a tempo, né? Deu pra estourar a tempo Então deu pra destruir uns balõezinhos antes de ir Galera, se passa o roxo inteiro Tempo perdido Mas deu pra vencer ainda Que bom que deu pra vencer, né? Porque senão ia ter que colocar tudo de novo Vamos compartilhar agora pra ver se vai Ah, houve um erro, galera Vai ter que compartilhar esse mapa aí não Deu ruim Ah, fiquei triste agora, hein? Ah, queria ver vocês jogando aí o mapa Ah, que pena que não deu certo Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Quiserem mais vídeos nesse estilo Só deixar o likezão Compartilhar o vídeo É nóis Tamo junto E até a próxima Falou